Tira um pouco do volume, tira um pouco da fonte Isso Não, não, não Eu vou andar bonita só pra incomodar Ai, 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 ai Eu vou andar bonita só pra incomodar Ai, 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 ai Isso, só não Aqui, ó, lembra do apoio É lá que você tem que empurrar o ar, vai Eu vou andar bonita só pra incomodar Ai, 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 ai Isso, exatamente Porque se você não lembrar, vai ter ataque glótico E aí vai tensionar tudo No meio da música, antes de chegar no final, você já vai estar toda tensa Não pode Isso 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 Eu vou andar bonita só pra incomodar Ai, 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 ai Confirma que eu vou brotar Party Friday Saturday and Sunday just in case Eu tô muito louca, wanna party everyday And baby, te convido para o meu bailão O que faz tremer no chão Vou abrir ser la colleague E aí Baby 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 E aí